Salve, salve! Nosso Papo Esportes destacando a rodada do sábado do Campeonato Quijigense edição 2019. Duas partidas, a Supapo Esportes acompanhou. Empate da equipe do Adestro e Terra Branca em 2x2 e a vitória da equipe do Grêmio 1x0 para cima da equipe da Cobra Anaconda. Vamos conferir os melhores momentos desta partida aqui. Olha, Adestro 2, Terra Branca também 2. Papo Esportes, mais uma rodada do Quijigense edição 2019. Sábado 18 de maio de 2019, Barba Muxa. Duelo de duas gigantes, partida de seis pontos, a equipe do Adestro e Terra Branca empatadas com quatro pontos, brigando pela segunda colocação, Barba. É uma partida de seis pontos, o Adestro vence sua equipe completa. No papel é melhor a equipe do Adestro, mas futebol é dentro de campo. E a equipe do Terra Branca vem surpreendendo, surpreendendo com aquele empate diante da equipe do City domingo. Está um jogo realmente empolgante e vamos ver o que vai acontecer. E o comando do Apito fica por conta dele, é o gigante Júnior Paulista. Tudo pronto para a Prefeitura Municipal de Quijig. Terra de gente forte, está valendo o Terra Branca e a Destro. Uma partida de duas gigantes, brigando por uma vaga na segunda fase do Quijigense. Bola parada, Magno, jogou dentro da cozinha, foi passando, chegou de cabeça o Zé Matias. Puxa contra-ataque, olha o Terra Branca pela esquerda, entrou na área, ativou, mandou chubo grosso. Adriano, Brasito, ajeitou de pela esquerda, juntou rasteiro. No cantinho, o goleiro Robinilson foi nela. 0x0 no placar, torcedor do Adestro faz a festa e vem o Adestro pela direita. Já saiu o cruzamento, passou, ajeitou, olha o Zito. Gol do Adestro! Desencanta-se aí esse Zito. Para fazer 1x0 para a equipe do tanque do rumo, Barba Muxa. Posição legal, Barba! Posição legal sim, entendeu? Na hora do lançamento, mal que reclamar. 1x0 o Adestro, bem colocado, e o Zito desencantou. Estava na hora. A festa da torcida do Adestro. 1x0 o tanque do rumo. Sempre o Magno. Chacoalhou dentro da cozinha. Pulou, soltou. Olha o boião. Gol! Não vale, Valguedes, não vale. Já marcava a falta. Bola parada. Terra Branca não desiste. Mandou Chubo Grosso. Bem centralizado. Olha o Jobson, dançou para cá, entrou na área. Vai mandar Chubo Grosso. Saiu prensado, mas a tentativa foi boa. Final do primeiro tempo. 1x0 para a equipe do Adestro. 0x0 para a equipe do Terra Branca. Vamos para o segundo tempo. Já está rolando para o segundo tempo de partida. 1x0. Vem a equipe do Adestro. Tem espaço. Zito segurou, deixou para o Boião. Vai mandar Chubo Grosso. Gol! Do Adestro! Boião! Faz o segundo gol da equipe do tanque do rumo. Que jogada bonita do Zito. Que deixou o Boião sozinho, barba! É, contra a habilidade. Foi freio, entendeu? E ofereceu seu gol para a sua filhinha. E está aí nos braços da torcida do tanque do rumo. Vem a equipe do Terra Branca. Ponteira. Faltou cobrada. Um milho da zaga. Adriano segurou com firmeza. 2x0. Está aí a equipe do Adestro fazendo mudanças. O Cachoeira acreditando na vitória. Vai vencendo por 2x0. Olha o contra-ataque. Tem espaço. Boião. Já pede bola o Zito. Vai pintar o terceiro. Gol vazio. Olha o gol do Adestro. Olha o Zito. Eu não acredito que ele fez isso. Inacreditável futebol clube. Inacreditável futebol clube, babamuxa. Olha, Valguete. Se a gente ver direito, o gol foi fácil. Mas ela está quicando. Eu não diria que foi inacreditável. Eu acho que a bola quicou. Aí o Zito não teve realmente essa habilidade de tocar por baixo. Tocou um pouco por cima. E a bola pegou do travessal. Mas já pintou uma vinheta inacreditável. Fazer o quê, não é? Eventeira Branca perde por 2x0. Não perde as esperanças. Nigumba dá seta na área. Tem espaço. Fez o lançamento. Fez o corte. Olha Zé de Matias. Meteu a cabeça na bola. Vai entrar. Entrou. Gol. Contra o patrimônio. Não acredito. Zé de Matias. De cabeça, babamuxa. Contra o patrimônio. Realmente foi uma falha terrível. Falta de combinação. O goleiro fora do gol do Zé de Matias. E dá um toque. Cabeceia essa bola para o lado. Meteu contra o patrimônio. E mesmo que o goleiro estivesse bem centralizado, ele poderia ter dificuldade. O goleiro dá muito alto. Está aí. 2x1. Encostando no placar. O goleiro contra, pelo amor de Deus. Acesse net. O seu provedor de internet. Aquele abraço de Ron. E vem a terra branca. Tira esquinado. Vai em busca do empate. Pede por 2x1. E escanteio cobrado. Meteu a cuca. Fez o corte. Boião. Olha. O jogador Pantera fez. Chutou um boco mesclado. De cabeça Zé Orlando. Mais uma vez faz o corte. Voltou. Prazer Orlando. Pegou na cabeça do Joaquim. Entrou. Gol. da Terra Branca. Acredite se quiser. Mas a equipe do Terra Branca. empatou a partida. Baba Mucha. A bola pegou no Joaquim. Foi gol contra ou não? Baba. Olha Valguerdo. A gente vê pelo replay aí. Que a bola tinha direção. O gol. Empatou porque acreditou. E a equipe do tempo. Do rumo. Realmente vacilou. Achou que estava ganhando o jogo. O Pedro levou dois gols. Realmente que ele deveria ter levado. Falta de posicionamento. Principalmente a falta de comunicação. Terra Branca. Acredita. Perdeu por 2 a 0. Que reação. Busca o terceiro. Negão manda a seta na área. Afasta as animatias. Tem espaço. Agilizada. Pode pintar o terceiro. Abriu. Mandou Chubo Grosso. Que defesa espetacular do Adriano. O Darlan chutou de canhota por pouco. Não era o gol da vitória da Terra Branca. Defesa espetacular do Adriano. Olha aqui. O tanque de rumo. De cabeça. Não vale mais nada. Puta aí. Final de partida. Acredite se quiser. Dois para o destro. Dois para a equipe da Terra Branca. Olha só o treinador. E a torcida irritada. Supapo Esportes. Mais emoção. Aqui no Quijigense. Na sequência tem Grêmio. Tem Anaconda. Por aqui acompanhamos. Dois. A destro. Dois Terra Branca. Supapo Esportes. Campeonato Quijigense. Eleição 2019. O que é 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 o que Obrigado.